Bom, aqui continuo viajando então na BR-106 Maranhão Vejam essa coisa linda aqui, ó E aí vai a senhorinha sem capacete, tranquila Quiseram, né? Toda estrada fosse assim, né? Cercada de verde Eu acredito que isso aqui seja uma APA Aqui ao meu lado esquerdo e ao meu lado direito é uma APA O que quer dizer APA? É área de proteção ambiental do governo Por isso que não há condições, porém Há gado largado aí, ó Mas como não há cerca Significa que eles botam o gado aí indevidamente Isso aqui está me parecendo uma área de proteção ambiental E olha que corredor lindo esse aqui, ó Corredor de eucalipto Muito bonita essa Essa estrada aqui, ó Um corredor de eucalipto E aqui vou eu, ó Começando o dia de forma maravilhosa Viajando na MA106 hoje 26 de outubro Fazendo seis meses que eu saí lá do De Chuí, lá no Uruguai Completou-se Dia 23, né Portanto Já estou com seis meses E três dias viajando E vou eu aqui, ó A polícia Muito bem-vindo aí, né Olha os campos Olha aqui a APA Área de proteção ambiental Ou reserva ecológica Também pode se chamar assim, né Aqui está Vou eu Filmando a minha passagem por esse corredor De eucalipto Eu quisera que a estrada inteira fosse assim, né Até governador Marcos Freire Marcos Freire Ou é governador Nunes Eu estou indo para a cidade de Governador Nunes Corrigindo aí, ó Governador Nunes Eu vou chegando Chegando em mais uma ponte Vamos passar essa ponte Cheguei em mais uma ponte Paradinha para foto Maravilha Vamos parar Pessoal, olhem Olhem o que eu estou vendo agora, olha Contemplem aí o que eu estou vendo Olha o gado Olha esse campo aí, ó Pode olhar Eu vou fazer devagar Dá para você ver, ó Sem a bicicleta Olha que imagem fantástica Aí, ó Vamos voltar a câmera mais rápido agora E aqui está Mais um pedacinho da minha viagem Para Os que acompanham o Atleta da Fé Exclusivo, ó Exclusivo Olha o outro lado aqui da ponte Olha aqui, ó Valeu Olha o outro lado aqui da minha viagem